Música Ela lembra, zá, um, dois, três, vai sentar de vez 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 Lembrando, solta o baralho agora Isso é só, ó Ela é chifarangolê, hein? Deixa ela passar, não mexe com esse problema Não tem hora pra voltar, rito ficou pequena Ardilosa, look de matar Venenosa, tem que saber jogar Bota pra descer, bota pra quicar Dá gosto de ver ela em vezar Bota pra descer, bota pra quicar Dá gosto de ver ela em vezar Um, dois, três, vai sentar de vez Um, dois, três, vai sentar de vez Um, dois, três, vai sentar de vez Tá preparado? Essa é a hora Um, dois, três, vai sentar de vez Vem! 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 Pode avisar que é mais uma do pai! Deixa! Deixa!